Música Uma cavadinha ali João Pedro, dominou ela, vem pra cima, chega por baixo, linda, bola Arthur, guerreiro Arthur Hudson, dominou Hudson, na meiuca Gustavo, deram o bote nele, ele foi guerreiro, venceu por um por dois Ajeitou, chegou o Dudu, na marcação, acharam essa pequena janela viu, chegou por baixo, passou por todo mundo, passou pelo Arthur, olha que bola perigosa No recuo, vem pra cima, jogando, a bola mascada, ela passou pelo Matheus ali, chega por baixo o Arthur Casquinha na bola, a bola tá viva ainda, tentou ir atrás dela, chegou por baixo, pegou o rebote, Arthur, dominou, fez a proteção, Arthur fez o giro, tá parado o jogo Do segundo tempo, 3 pro Atlético, 1 pro Cianorte Pressiona o furacão, se atira na bola o Marcos Vinícius O Lima, Cauê, Marcos Vinícius, Cauê mais uma vez, recupera aqui pro Cianorte Pressiona o Lima Toca atrás, recolhe por A marcação chegou por baixo, linda jogada, novamente Arthur, dominou, clareou, já faz a abertura Meteu a cabeça na bola, o Gabriel, o Dioguinho, armando a fuga aqui, no corredor, levanta a cabeça, estufa o peito Arthur, abriu uma clareira, ele vem pra cima, linda tabela, tentou servir, serviu com o Dudu, a bola escapuliu dele E o pai do Diogo Antônio falando que ele fez aniversário ontem Agora a linha de lado, tá pedindo bola, pediu, recebeu, Arthur, dominou, Arthur, pintou, limpou Dá um tapa na bola, abriu espaço, clareou Aqui é o número 7, o Dioguinho Gosta desse corredor da direita Arthur Chapa na bola, curtinha Gosta do Diogo wanna, cura